Eu fui fazer uma pescaria no Rio Taquari, porque eu sou pescador profissional, e eu tinha que pescar para a gente sobreviver, porque a gente vive da pesca. Aí eu já estava encerrando a pescaria, já era quatro horas da tarde, aí eu sortei da chagana, na beira do barranco do Rio, do Rio Taquari, e não vi o jacaré. Quando o Vila aproximou de mim, ele deu uma tacada e me mordeu. Pulei para cima, ele ainda me acompanhou um pouco, aí eu escapei da boca dele. Aí eu comecei a gritar, comecei a gritar, e tinha um vizinho perto, o seu Ney. Daí ele veio mais com um companheiro, o Vitale da Costa, aí me levaram para a casa dele. Levaram para a casa dele, daí ele ligou aqui para a cidade, chamando o corpo de bombeiro, que tem um acidente muito grave, daí o corpo de bombeiro foi lá para me pegar. Nunca eu passei por uma situação dessa, estou com 57 anos, nunca fui internado, nunca fui doente, graças a Deus, nunca, primeira vez que eu estou aqui. Olha, eu esteve lá no ponto de socorro, cheguei quatro horas no ponto de socorro, mas lá, não sei, acho que não tinha vaga, estava esperando vaga para me atender, e daí minha família chegou lá, falei, mas como que você vai ficar aqui até que hora, esperando vaga? Daí que fizeram uma corta ali, cada um entrou com um pouquinho de dinheiro para pagar aqui uma consulta aqui. Quem chama aqui a PAN, né? É, pois é. Deixa eu ver o que era agora. Aí eu vou passar na cirurgia, né? Aí que o odento dele cortou o tendão da minha perna, né? A doutora já olhou e cortou o tendão da minha perna. Aí eu disse, o que a gente pode fazer, né? Que a gente não fica, pode ser aleijado, feito uso da perna, né? Aí eu... Depois o senhor vai voltar a pescar? Na hora que eu saio lá, minha profissão é essa, né? Se eu puder, né? Eu vou fazer, eu vou ver se a colônia me dá um apoio também, né? Pode. Eu vou ouvir assim, sem trabalhar, né?